Olá a todos, eu sou Leandro Ferreira, corretor de imóveis aqui de Álvares Machado, São Paulo, Brasil Desta vez estamos com um novo imóvel à venda, dessa vez um terreno urbano, tá? Um terreno urbano aqui no residencial Márcia Fernandes Residencial Márcia Fernandes, para quem não conhece, é sentido Bela Vista, né? Você vai pegar Fernando Costa, né? Passar o posto dos irmãos Takashi ali, dos irmãos Katsutani Passa São José, vem sentido, passa Bar da Balança e entra na avenida principal da Avenida Alfredo Marcondes Que é a avenida do Bela Vista, né? Para chegar até o final dela, você vai encontrar o primeiro bairro à esquerda, depois do Bela Vista, tá? Você vai passar a santa ali, a capelinha católica com a santa de Nossa Senhora Aparecida, né? Até chegar no final, logo aqui não dá para ver, tem o novo César, a nova escola César Uma escola muito bonita, muito bem montada aqui nesse bairro, né? E esse terreno ele fica na avenida principal, logo de entrada, né? Essa avenida, ela tem duas mãos, tem um canteiro central aqui que separa ida e volta, tá bem, pessoal? Ela se chama Avenida Professora Márcia Helena Fernandes de Araújo, tá bem, pessoal? Então essa é a avenida, tá no segundo quarteirão, aqui os quarteirões são bem amplos, bem grandes, né? Então você vai andar no primeiro, onde tem um carrinho ali mais ou menos, ó, né? E depois anda no meio aqui, você vai chegar no terreno, tá bem, pessoal? Tá próximo ao número da casa 111, né? É a Avenida Professora Marcelina Fernandes de Araújo, próximo à casa número 111, tá? Vai ter um, é o segundo terreno aqui do lado, esse terreno, ele é 12 por 20, o tamanho de 240 metros quadrados, tá? 12 de frente, 20 de largura, eu não sei, eu acredito que não dá pra desmembrar, né? Pelo tamanho, acredito que não. Tá, tem uma casa já no fundo? Talvez isso favorece por questão de muro, de arrimo, não sei como tá lá, como que o vizinho do fundo fez o seu muro, né? Mas isso às vezes pode favorecer aí pra quem vai construir aqui em cima. É um tapetinho, tá? Terreno muito planinho, no nível da rua, muito bom. Rua principal de entrada, com a vantagem, né? Eu vou colocar o preço aí na descrição. Esse terreno está quitado. Essa é uma das diferenças aqui no bairro, né? Você vai encontrar muitos terrenos aí, até inclusive na própria avenida mesmo, né? Mas eles estão, na maioria dos casos, eles não estão quitados, tá? E aí que vem o problema, porque até você adquirir o terreno e pagar o que o cliente pagou e assumir prestações, que geralmente são altas, né? Pra quem já comprou há muito tempo, as prestações com o tempo vai subindo, né? Então você vai ter essa vantagem de estar comprando um terreno já quitadinho, registradinho, é só passar pro seu nome, tá bem, pessoal? Vou colocar o preço aí na descrição, tá? Um terreninho bem interessante, tá? Recomendo aí o bairro. É um bairro novo, né? Relativamente novo, deve ter aqui 4 ou 5 anos, né? E tá crescendo, assim, exponencialmente. Eu acredito muito no bairro, sou capaz de apostar que vai ficar um dos melhores bairros da cidade, tá? Tem os bairros mais antigos, considerados nobres, né? Raio do Sol e Orixás, por exemplo, né? Que são bairros de alto padrão, em questão de valor, né? E a exemplo do Maria de Lourdes, né? Ficou um bairro muito bom, né? Com casas boas e tudo mais. E aqui eu acredito que vai ficar mais ou menos no mesmo padrão. Tem bastante casa, uma casa mais bonita que a outra, né? Tudo crescendo aí, bastante construção. Veja bem, olha. Aqui tem uma, duas, três, ali quatro. Só aqui em volta, depois tem mais duas ali. Só aqui em volta deve ter umas 10 casas em construção, tá, pessoal? Fora as casas já prontas, né? Casas prontas de alto padrão. Padrão muito bom de acabamento, casinhas novas, né? Então, recomendo aí pra quem quiser investir num terreninho, quiser morar num lugar sossegado, próximo à Escola SESI, você vai estar adquirindo aí, fazendo um bom investimento. Tá bem, pessoal? Eu agradeço aí a visita de vocês. Descrição do vídeo aí embaixo. Muito obrigado, até logo. Tchau, tchau!